Treze horas. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux. Boa tarde, nossos queridos amigos da rádio, nossos ouvintes, nossos amigos do Face, do YouTube. Que nosso Senhor Jesus esteja conosco nesse dia. Sempre muito gratos por estarmos aqui, né? Hoje o nosso programa Educar para Crescer trata de um assunto muito importante. A ajuda aos nossos queridos irmãos nesse período de tanto sofrimento, né? Tantas pessoas com depressão, pessoas passando por problemas gravíssimos, de tristeza profunda. E aí a gente vai falar sobre isso com o tema Cartas para a Vida, Histórias que Salvam. E em breve estaremos aqui com a Ananda Lima, que é pedagoga, professora e escritora. E com o psicólogo Tiago Campos. Daqui a pouquinho eles vão estar com a gente aqui por telefone. E vamos à nossa leitura, né? Como sempre fazemos, da nossa queridíssima Alta de Souza. Psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E ela nos diz... Página de Fé Alma cansada e triste, alma sincera Se a dor por noite em lágrimas te alcança Acende em prece o lume da esperança Onde o grilhão da mágoa te encarcera Ante a sombra que te assalta Esfera, 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 esfera Se surge a ofensa por sinistra lança Na tormenta do mal que investe e avança Perdoa, silencia, ajuda, espera Esquecida na cela da amargura Não te revoltes contra a senda escura Ergue-te e serve Embora torturada Luta, chora, padece Mas confia Das trevas Nasce a bênção de outro dia Nas promessas de nova madrugada Está no ar então agora o nosso programa Educar para Crescer Gostaríamos também de convidar os nossos ouvintes Para ligarem, participarem do programa com as suas perguntas Nós estamos pelo WhatsApp No telefone 984-86-7633 Ou vocês podem ligar para o telefone fixo 3386-1400 Também pelo Facebook Pela página da Rádio Rio de Janeiro E depois a gente também vai ter esse programa no Youtube da Rádio Que é importante também vocês acessarem o Youtube Se inscreverem Colocar aquele sinalzinho ali do sininho Para receber as notificações da rádio Lembramos a todos também que puderem participar do Clube da Fraternidade Que é tão importante para a manutenção Dessa rádio maravilhosa que tem atendido tantos corações E agora a Ananda está no ar Oi Ananda E Tiago Oi Tiago Prazer enorme Oi Ananda Que bom ter vocês conosco do projeto Cartas para a Vida É uma alegria imensa poder receber vocês aqui com a gente Estamos também muito felizes por essa oportunidade De a gente estar podendo levar um pouquinho O projeto Cartas para a Vida Para os ouvintes da rádio Ananda Do que se trata então esse projeto? Explica pra gente um pouquinho aí desse trabalho maravilhoso O projeto Cartas para a Vida Ele nasce de uma parceria entre a Academia Barreirense de Letras E a Polícia Militar de Barreiras Na Bahia Então conjuntamente As duas instituições desenharam o projeto Pensando nas pessoas que vivem na sociedade E passam por problemas emocionais Dificuldades emocionais Mas estão silenciosamente Nem sempre a família percebe Que estão passando por essas dificuldades Isso dentro de um universo de atividades profissionais Como educadores Os próprios policiais militares Pessoas que trabalham na área da saúde Os estudantes Então pensando nesse público Como um todo As duas instituições se uniram Para fazer esse projeto Que tem como premissa Levar mensagens de acalento De esperança As pessoas que passam por dificuldades emocionais Que maravilha E tão importante nos dias de hoje Como é que surgiu essa ideia maravilhosa, Ananda? Na verdade Eu faço parte da ABL E tenho um amigo Que faz parte da Polícia Militar Em um determinado momento Dialogávamos Sobre um texto literário E uma atividade da Polícia Militar Que tem como foco A valorização profissional dos seus policiais Então daí foi fluindo um diálogo E quando a gente terminou esse bate-papo Nós já tínhamos um desenho mais ou menos do projeto Como a gente pertencia às duas instituições Obviamente ele levou para o comando da Polícia Eu levei para os membros da ABL E as duas instituições abraçaram A ideia E então a gente acabou institucionalizando o projeto Então hoje temos aí um projeto que pertence às duas instituições E tivemos esse ano Já no início agora de 2019 O ingresso da Universidade Federal do Oeste A UFOB que também vem se juntar Às duas instituições Para fortalecer esse trabalho Nossa, que maravilha Então são três instituições Mas um grupo de voluntários Psicólogos, psiquiatras E contamos com a valorosa colaboração De vários psicólogos, psiquiatras Que também são parceiros extremamente importantes Para o desenvolvimento e a execução do projeto E como é que estão feitas essas cartas? Qualquer pessoa pode escrever? Envia para onde? Como é que é a metodologia então? Então, as pessoas que se sentem motivadas Sensibilizadas pela proposta do projeto Elas podem escrever Não existe um critério de dizer Ah, tem que ser formado nisso Ou ter determinada faixa etária Não Então a gente tem aí cartas escritas por adolescentes Por mulheres, por homens Em diversas atividades profissionais Então as pessoas escrevem cartas As cartas Elas não têm um destinatário específico Não é nem João, nem Maria, nem Antônia Então é uma carta que acaba sendo um tanto genérica Mas que tem um conteúdo De esperança De esperança pela vida E aí essas pessoas quando escrevem as cartas Algumas gostam de se identificar Outras preferem ficar no anonimato Então coloca como carta anônima E aí eles enviam para o e-mail Que é algo bem interessante Porque quando envia para o e-mail E esse e-mail midiático da internet Acaba oportunizando que qualquer pessoa Em qualquer ponto do país Possa participar do projeto E qual é o e-mail? É cartas para a vida 2018 Arroba gmail.com Que ótimo Nós vamos disponibilizar no site da rádio Cartas para a vida 2018 Arroba gmail.com Que ótimo Qualquer pessoa então pode escrever De qualquer faixa etária E essas Pergunta agora para o Tiago Tiago é psicólogo, né Tiago Essas cartas passam por um crivo Um filtro de vocês Como é que é isso? Então Sheila Como dissemos Temos uma equipe de voluntários Que nos apoiam nesse sentido É um projeto que nasce Dessa parceria Da Associação Barreirense de Letras Da Academia Barreirense de Letras E da Polícia Militar E nós temos aí esses voluntários Também psicólogos como eu De outras áreas de conhecimento Mas essa tarefa nós dedicamos Aos psicólogos Nós fazemos a leitura dessa carta E procuramos identificar nela Esses critérios Que seja uma carta que traga palavras De esperança De resiliência Uma mensagem de amor Independente de credo religioso Independente de Qualificação nessa escrita O que nós procuramos identificar É um texto que possa servir Como um start Como um insight Para alguém que esteja em sofrimento E ao ter contato com essa leitura Reacenda a sua chama de viver A sua vontade de dar a volta por cima Atingindo esse objetivo Nós temos a maior satisfação De publicizar essas cartas Para que ela possa atingir A pessoa certa no momento certo E essas cartas ficam disponíveis aonde? Nas redes sociais? Olha, nós temos Nós deixamos essas cartas disponíveis No Facebook Certo Na página www.facebook.com Barra cartas para a vida E também no Instagram Arroba Cartas para a vida 1 Ótimo São essas duas plataformas Que nós utilizamos hoje E além de um Do envio Para grupos De WhatsApp De outras mídias sociais Que nós temos Para justamente Atingir o máximo De pessoas que nós pudermos Com essas publicações Que bom E vocês Atendem também Em instituições De forma presencial Com palestras Com grupos Nós temos utilizado Um modelo que chamamos De rodas de conversa Nessas rodas Quando Os nossos Nossos participantes Nossos voluntários Têm a disponibilidade Um convite De alguma instituição Digamos Uma escola Uma empresa Então Nós promovemos Essas rodas de conversa Onde Abordamos O tema suicídio Abordamos O tema resiliência Abordamos O próprio contexto De saúde mental E Trazemos Essas cartas Como exemplos De pessoas Que viveram Situações difíceis Mas deram A volta por cima Conseguiram se Renerguer E nós abrimos Um espaço Para que as pessoas Falem Contem ali Essas experiências E possam discutir Aquilo que Sentir Vontagem Naquele momento De tratar Então tem sido Uma experiência Muito valorosa E Uma outra coisa Que temos feito Com frequência Isso A Amanda Tem feito Com mais frequência Que é exatamente Um dos públicos Dela Fazer essas rodas Também com crianças Também com jovens E adolescentes Que também É um público Que sofre E que muitas vezes Não tem nenhum direito De sofre Porque a gente Pensar É criança Não entende Não sofre Não se importa Mas sofre E se importa sim Então as crianças Escrevem A sua maneira Essas próprias cartinhas Elas pintam Elas expressam As suas histórias As suas vivências Através desse contexto E tem sido Experiências Muito gratificantes E que a gente entende Que tem Produzido Resultados Bastante relevantes Sobretudo Para aquele Que está em sofrimento E acaba recebendo Essa palavra De esperança Que trabalho Maravilhoso Que vocês fazem É assim Sensibiliza Todos nós Não é porque é um trabalho Totalmente voluntário E que não fica apenas Na internet Vocês vão então Nos locais Conversam Eu vi também Que vocês fizeram Uma caminhada A favor da vida Não foi isso? Com camisetas E tudo No mês de setembro Quando o projeto Na verdade O projeto É ainda um filhote Nascendo em setembro De 2018 E a gente também Tem um dos parceiros Que a gente Dialoga Com muita frequência Que é uma instituição Chamada NAVE Núcleo de Valorização À Vida Aqui em Barreiras Que é de um Psiquiatra local Articulou Articulou Doutor Francisco Honorato Então a gente Ele todos os anos Realiza Essa atividade De sensibilização Para o combate Ao suicídio E aí Nós Como projeto Carta Carta para a vida Também Vamos fazer parte Dessa atividade Que é extremamente Significativa Para o nosso município Já é Uma atividade Que todos esperam No mês de setembro Vocês têm pedido Recebido De socorro De desespero De auxílio De pedido de apoio Por exemplo Através do inbox Do facebook Se as pessoas quiserem Escrever Para pedir um apoio Elas podem? Sei lá Essa foi uma preocupação Nossa E que ainda De certa forma A gente Enquanto grupo Discute Se vier a acontecer Que procedimento Teremos Até o momento Não Por exemplo As cartas A gente sempre pede Que passe pelo Cris De um psicólogo Porque a gente Quer fazer A publicização Das cartas Que levem Para mensagens De esperança Então A gente Criou Essa expectativa De talvez Vir Uma carta Que talvez Nos desse Um indício De Justamente O inverso De que a pessoa Estava precisando De ajuda E auxílio E aí A gente Poder fazer Os encaminhamentos Isso Encaminhamento A partir do momento Que a gente identificar A pessoa Isso Aí vocês Têm como Encaminhar Para o É Isso Exatamente É importante É importante Também Porque muitas Pessoas Em desespero Mas essas cartas Estão trazendo Muito alívio Não é Vocês têm Alguma história Algum retorno Assim Olha Recentemente Assim Ainda não Veio Nenhum Depoimento Por escrito Em relação Ao impacto Da carta Na vida Da pessoa Mas recentemente Estávamos dialogando Em um determinado local Para fazer um planejamento E uma pessoa Finalizou Que ela Sofreu No passado Violência E teve Inclusive Que afastar Da cidade E ela Morava Em outro Estado E ela Teve acesso A uma carta Que foi escrita Por uma mulher Que também Sofria Violência Doméstica E que inclusive No relato Da carta A pessoa Dizia Que pensava Em tirar A própria vida E que desistiu Porque Pensou nos filhos E tal E que ela conseguiu Superar tudo aquilo E a pessoa Que estava lá Em outro estado Quando leu a carta Ela lembrou E se encorajou A retomar Sua vida Que ela tinha De certa forma Abandonado Por medo Do que ela vivia E resolveu Retomar a vida Profissional A vida familiar Dela E ela resolveu Voltar a barreiras Então assim Esse relato Oral Dessa pessoa Muito Nos sensibilizou Com certeza Porque A gente entende Que o projeto Tem uma ação Até De certo ponto De vista Subjetivo Porque é uma Escrita De uma carta Que vai sendo Circulada Nos meios De comunicação Nas redes sociais E que pode Sensibilizar Ou não Depende do dia Depende da pessoa Depende da mensagem Contida Então quando veio Esse relato Nos fortalece E reforça Que a gente Está no caminho certo E o que a gente Está fazendo Não é em vão Que a polícia militar A academia Barreirense de letras Abraçou Uma causa justa E Tiago Como é que tem sido Esse trabalho De psicólogo Junto aos policiais Porque Deve ser uma coisa Realmente muito difícil O policial Que vive ali Com a pressão Da dor O dia inteiro Situações De muita violência Não sabem Nem se voltam Para casa Existe um déficit De psicólogos Como é que é Esse trabalho Que vocês fazem Com os psicólogos Junto a esse corpo De policiais Então Sheila Vale a pena mencionar Que antes de ser psicólogo Eu sou policial militar A minha formação Ela é de combatente Soldado de polícia E isso tem a ver Com a política Que se tem adotado No sistema de governo No sistema de gestão Dentro da polícia militar A ideologia De polícia E comunidade Na corrente do bem Ela tem sido Trabalhada De forma muito forte Dentro da polícia militar Do estado da Bahia Então O comando Entendeu Que valeria a pena Pegar os profissionais Que eles tinham Com formação Em áreas específicas De saúde E trazer Para dentro Da corporação Para trazer Esse apoio Aos policiais Que estivessem Passando por dificuldades Então Eu aceitei Esse convite Essa missão E desde então Tenho trabalhado Junto ao departamento De saúde E atualmente Ao departamento De promoção social Aqui no oeste Da Bahia Mais precisamente Na sessão De valorização Profissional E é um grupo É um grupo de profissionais De saúde De assistência social E de outras áreas De conhecimento Que tem a função Específica De cuidar Do policial É uma profissão Difícil É uma profissão Que realmente Traz muitos estigmas E nós saímos De casa Sem saber Se vamos voltar No entanto A nossa função Em trazer Esse conforto Esse acolhimento Tem surtido Um efeito Muito bacana Muito impactante Nós temos Percebido O crescimento Da demanda E de policiais Sendo voluntários Vindo até nós Procurando ajuda Sem necessidade De ter sido encaminhado Por comandantes E por assim dizer Dentro da polícia militar Nós temos Uma perspectiva De que nenhum caso De suicídio Nenhum caso De doença mental Nenhum caso De abandono De qualquer forma É aceitável Então nós Vamos em cima Procuramos saber O policial Que está em dificuldade Se as coisas Estão funcionando Bem pra ele E trazemos pra perto Pra dar esse apoio Pra dar esse suporte Naquilo que for possível O projeto Cartas para a Vida Ele é só Um dos projetos Que a gente Tem desenvolvido Dentro da polícia militar A nível estadual Ele tem Um contexto Muito especial Eu sou apaixonado Por esse projeto Por conta Da capacidade Que ele tem De intervir Em situações Críticas Por mais distante Que a pessoa esteja A função do projeto Cartas para a Vida É dar voz É dar vez A quem está lá No sofrimento Do seu quarto E de repente A única coisa Que o faz Aliviar a tensão É ficar Nas redes sociais Divagando E aí de repente Ele tem acesso A uma leitura Como essa Ele tem acesso A uma palavra De esperança E isso Pode ser Exatamente O fator Decisivo Entre tirar ou não A própria vida Entre assumir ou não A postura de risco Que possa ter Consequências Bem mais sérias Então É algo Da Polícia Militar Algo da Academia Barreirinha de Letras Mas é um projeto De todos nós Para todos nós Trabalho maravilhoso Nos emociona muito E esse trabalho Também É estendido As famílias Dos policiais Elas também Recebem apoio Essa pergunta sua Porque esse ano A gente fez Uma reunião De planejamento E aí tivemos A oportunidade De ter a presença Do coronel Osivaldo Osivaldo Que é uma pessoa Extremamente sensível E eu não esqueço Uma fala dele Que ele diz E que eu acho Fantástico Que o policial Antes de tudo Ele é um ser humano E nós Enquanto sociedade Às vezes Acabamos olhando Para ele Como Se estivesse Dentro de uma armadura Uma máquina Muito mecânica E a gente esquece Que esse sujeito Tem sua singularidade Tem suas emoções Então Ele prontamente Abraçou A proposta Do projeto E nos encoraja A continuidade E aí Recentemente Nesse planejamento Que a gente fez Do primeiro semestre Vamos fazer Uma roda De conversa Com as mulheres Dos policiais Porque a gente Entende Que elas Também Acabam vivendo Momentos De muita tensão De muita aflição É o marido Que sai para o trabalho E às vezes Não sabe Se volta Em que circunstâncias Irá voltar Então Essa mulher Também precisa Ser acolhida Essa mulher Também precisa De um espaço De escuta Então A gente Também Esse ano Na edição De 2019 Também estaremos Tendo um olhar Sobre as mulheres Das famílias Dicenciais Fantástico Isso tudo Se chama Fraternidade Amor ao próximo Cuidado Carinho Olha Nós vamos Para um breve Intervalo E daqui a pouquinho A gente volta Estamos apresentando O programa Educar Para crescer Produção E apresentação Cristiane Drux Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página Especial em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Manhã na Rio Alô amigos Eu sou o Cláudio Ferreira Apresentador do Manhã na Rio E estou aqui Para falar para vocês Que o Manhã na Rio Está de cara nova Muito mais informativo Nosso programa agora É de sete às oito da manhã De segunda a sexta E a gente pode se encontrar Aqui pelos mil e quatrocentos AM No site RadioRioDeJaneiro.am.br E também na live Na transmissão da página Da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Rádio Rio de Janeiro Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia dez de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue Zero operadora Vinte e um Três três Oito meia Um quatro Dois dois Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba RadioRioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Notícias sobre as mocidades espíritas Entrevistas bem legais Sobre temas da atualidade E muito mais É o que você tem no programa Espaço Jovem Na apresentação de Leonardo Pimenta E André Raí Estamos com você todo domingo Às dezesseis horas Anotou? Espaço Jovem Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Você gosta de estar atualizado Pelas notícias Sobre meio ambiente E com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos Descartar melhor o seu lixo Ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente Os recursos naturais Sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro O programa O Planeta em Transformação Todas as quartas, às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para crescer Estamos de volta, queridos amigos Com o tema de hoje Cartas para a Vida Histórias que salvam E gostaríamos de repetir Então o e-mail Cartas para a Vida 2018 Arroba Gmail.com Para as pessoas que quiserem Escrever suas cartas Contarem suas histórias E para ver as cartas No facebook.com Cartas para a Vida Ou pelo instagram Arroba Cartas para a Vida 1 Ou não Vocês podem buscar Cartas para a Vida No instagram Que também aparece o link Ananda Vocês tem ideia De aproveitar esse material Riquíssimo dessas cartas Para escrever algum livro? Sim Essa é uma das propostas Do projeto É fazer uma seleção De algumas cartas E fazer a publicação Do livro Com o mesmo nome do projeto Cartas para a Vida A proposta é que A gente possa fazer Essa publicação E esse livro Possa ser distribuído Em rodas de conversa Em festas literárias E alcançar as pessoas De uma forma geral E vocês tem ideia Mais tarde Mais para frente Fazer um site Ou por exemplo Transformar Essas cartas Para áudio Para MP3 Ter um projeto Para isso? Sim Já começamos Vamos amadurecer Essa ideia Na verdade O projeto Ele Ainda não conta Como uma estrutura Ideal Para o seu funcionamento Então eu acredito Que dentro em breve Nós teremos aí Alcançado Algumas outras parcerias Que possam nos fortalecer Nesse aspecto Do site De gravar os áudios Até porque Até porque A gente entende Que essas cartas Em áudio Alcançaria Também As pessoas Com deficiência Individual Né? E também Pelo momento Que a gente vive De que as pessoas Às vezes Na correria Não dá conta De parar Para ler Mas talvez Para ouvir Para ouvir Botar no carro O maior número De pessoas Seria ótimo Ter MP3 Vocês estão Sempre captando Voluntários Como é que as pessoas Podem se oferecer Porque Por exemplo Para gravar um áudio Pode ser de qualquer lugar Do Brasil Não precisa ser Necessariamente Da Bahia Né? Não De forma alguma Assim A gente quer ampliar Né? Esse ano Aqui no Em local Né? Em local Em barreiras Ingressou Alphobe Mais dois psicólogos Um psiquiatra Mas isso não impede Que o projeto Ele possa ser ampliado Porque a gente entende Que é uma prática Do bem Então Ela precisa Realmente Alcançar o maior número De pessoas Então A gente não é do nosso Interesse Ficar restrito Aqui Mas que isso tenha Um alcance maior De pessoas E aí Estabelecer parcerias Para que o projeto Possa ser desenvolvido Em outros estados Em outros municípios Né? Então fica aí o convite Né? Se as pessoas quiserem Se oferecer Para ajudar Então pode mandar Para o e-mail mesmo Ou você tem Algum telefone Que você queira deixar Para contato Olha Pode procurar Eu posso passar O meu contato E pode também Mandar para o e-mail Institucional Né? Cartas para A vida Tem um azinho Antes do vida Né? A vida 2018 Arroba Gmail O meu telefone É DDD 77 999 8 3406 Tá ótimo Então se as pessoas Quiserem se oferecer Para trabalho voluntário Né? Fica aí o convite Isso Cheira Essa proposta Eu tive a oportunidade De conversar com Um palestrante O ano passado O André Siqueira E na hora que ele Viu o projeto A primeira coisa Que ele me disse Foi isso Isso Esse projeto Não é um projeto Para ficar apenas Em barreiras Ele precisa ser Do Brasil Claro Porque Nós precisamos Ajudar o maior Número possível De pessoas E ele achou Um projeto Fantástico Eu não esqueço Das palavras dele E eu comungo Também Do mesmo pensamento Dele Aproveitamos E mandamos um abraço Carinhoso André Muito nosso amigo Também Da FEB Para que ele receba Aqui a nossa gratidão Fantástica Ele sempre tem Acesso às cartas Que bom E sempre me passa Uma mensagem Do quanto ele fica Sensibilizado Em recebê-las E do quanto ele tem Certeza Da importância Do projeto Então toda a nossa Gratidão Ao carinho dele E o respeito dele Para com o projeto Um grande abraço André Siqueira André E pode contar Com o nosso apoio Aqui da rádio E do Sérgio Também Que é a federativa Aqui do Rio Vamos colocar também No site Na página Do Facebook Também o link Da página De vocês Para que todos Tenham acesso E atingir O maior número De pessoas Isso E Tiago É importante E Tiago Agora falando Sobre essa questão Do lado psicológico A gente viu Hoje em dia Falando em rede social Que as pessoas Estão tão voltadas Para as redes sociais Mas você não acha Que ainda existe Um pouco de solidão Na alma Das pessoas Não sei Uma falta De contato físico O que você acha Que possa levar Também A esse Sofrimento Tão grande A essa depressão Você como psicólogo O que você acha? Só um minutinho Tiago Não está ouvindo Está Fabrício Fala de novo Por favor Agora sim Essa nossa Vamos colocar entre aspas Dependência das redes sociais Essa necessidade De estar Conectado O tempo todo Ela É sintoma Justamente Dessa desconexão Humana Sintoma Justamente Desse fenômeno Que a gente tem Hoje De pessoas Que se conectam Com alguém Do outro lado Do mundo Mas não conseguem Interagir com alguém Que está do outro lado Da mesa E nós costumamos Dizer em psicologia Que todo excesso Ele tende a esconder Uma falta Então É algo que a gente Sempre traz Nas nossas falas Que nós precisamos Investir Em relacionamentos Em relacionamentos Presenciais Em relacionamentos De proximidade Porque Essa solidão Que vivemos Nos dias de hoje Ela é Justamente Alimentada Por esse Distanciamento Que nós Nos impomos Pela falta De segurança Pela falta De tempo Pela falta De condições Ideais Para por exemplo Sentar na porta E interagir Com o vizinho Tomar um café Junto Como diziam Os mais antigos Aqui no interior Sacar dois dedinhos De prova O ser humano Ele necessita Disso Nós somos um ser Que foi feito Para viver Em sociedade E nós temos Esquecido Desse conceito Temos Temos O melhor Notebook O melhor Smartphone E nós Estamos a um passo A um clique Do outro lado Do mundo Mas estamos distantes Das pessoas Às vezes Que estão ali Do lado Por isso Por isso Esse chamamento Nós precisamos Nos relacionar Com pessoas Nós precisamos Fazer isso A partir de uma Premissa de amor De compreensão De respeito Ao próximo De respeito Por toda e qualquer Forma De se portar Claro Daquilo que for Ético Daquilo que for Moral Nós precisamos Sobre tudo Aprender a respeitar O outro E aprender Que nós podemos Ser felizes Em comunidade Em sociedade E é engraçado Tiago Porque é uma vida De excessos Excesso de informação Excesso de rede social Excesso de TV Excesso de tudo E ao mesmo tempo Uma grande falta De contato humano É uma coisa Meio paradoxal Mas que Vale a pena A reflexão Como é que está O nosso esposo O nosso esposo O nosso filho Ter esse olhar Para um amigo Será que a gente tem tempo De pegar um telefone E ligar para alguém Que a gente não vê Há muito tempo Saber como é que a pessoa está Então isso realmente Nos traz um aconchego E essas cartas Nos aproximam E é bom também Para quem escreve Porque quem escreve Tem ali com quem conversar Quantas pessoas Não tem com quem conversar Não é uma coisa engraçada isso A gente vivia num mundo Tão globalizado E a gente percebe A solidão nas pessoas A gente costuma dizer Que o projeto Cartas para a vida Ele é um Organismo vivo Que tem crescido E se desenvolvido Quando nós começamos Nós focamos muito Em quem iria Ler essas cartas Na pessoa em sofrimento Que iria ter A sua esperança Renovada Queria ter Um ponto de partida Para iniciar Sua resiliência E com o passar dos dias E o andamento Do projeto Nós percebemos Um efeito colateral Muito do bem Que é exatamente O efeito Que a escrita Dessa carta tem Em quem escreve Em quem escreve De refletir Sobre a própria dor E perceber Que embora Aquela cicatriz Ainda esteja lá Ela não dói mais Você venceu Aquilo obstáculo Aqueles gigantes Aquela barreira Intransponível De ontem É a sua vitória De hoje Então Isso é muito Mais comum Nós ouvimos Falar muito Das pessoas Que escrevem Essas cartas E relatam O quanto Se sentem Realizadas E felizes Por poder Compartilhar Aquela palavra Aquela mensagem E sobretudo De quanto Refletir Sobre aquele Tempo de dor A fé E se sentir Então vitoriosa Nesse momento Esse efeito colateral Nos surpreendeu E tem sido Muito bem-vindo Porque É uma via De mão dupla Você se dispõe A ajudar o outro E de repente Percebe Que aquela ajuda Ela vem Como um feedback Muito positivo Para si mesmo E nós incentivamos As pessoas A escreverem Nós escrevemos Justamente Por entender Hoje Depois dessa Experiência fantástica Que fazer o bem Faz bem Para o outro Mas Tem um valor Inestimável Para quem se dispõe Para quem Dedica ali Um minutinho No seu tempo Para digitar Essas cartas E fazer Com que A sua mensagem De esperança Chegue a outra pessoa Nossa É lindo demais É um processo De cura Também É um processo De cura Que a pessoa Coloca para fora Aquilo que sente Ajuda o próximo E ajudado Nós vivemos Em sociedade Não vivemos Sozinhos E quando nós Somos solidários Não nos sentimos Solitários Não é? Solidariedade É tudo E como é que as pessoas Podem ajudar Vocês precisam Assim de um apoio Financeiro Uma contribuição Para o projeto Como é que é Essa parte? Bom Eu vou pedir Que a Nanda Ela fale um pouquinho Sobre isso Porque Ela tem Nós temos Dividido as tarefas De forma que Tiago A ligação dela Caiu Por enquanto Você pode ir falando Daqui a pouquinho Quando ela retornar Aí você Voltou? Então, um instantinho Nós temos Dividido as nossas tarefas Para que a gente Consiga conciliar As nossas atividades Laborais As nossas atividades Do dia a dia Com esse trabalho Que nós Considermos Assim Uma missão Então A Nanda Ela está bem Bem por dentro Desse contexto Para poder nos trazer Uma Uma clareza maior Ela perguntou A receita A Nanda Você já está no ar? Sim Oi, Nanda Voltou Então Conta para a gente Como é que a gente pode Como é que as pessoas Podem contribuir De alguma forma Com o projeto Vocês precisam Dessa contribuição Financeiramente A gente Estamos Descapitalizados Então, por exemplo A impressão De algumas cartas Que é uma coisa interessante No corpo Do projeto Além Da publicização Das cartas Nas mídias Nas redes sociais Há também A proposta Das cartas Serem entregues Impressas E distribuídas Em locais De grande fluxo De pessoas Hospitais Supermercados Praços E tal Então A gente tem contado Com a colaboração De um médico Inclusive Que não é nem Da área Da saúde mental Ortopedista Aqui local Que já nos auxiliou Algumas vezes Em financiar A impressão Um amigo Professor Também Nos auxiliou Com impressão Então A gente tem contado Com o auxílio Dessa maneira Mas o projeto Ainda não tem Recurso próprio Então se alguém Se interessar Entre em contato A gente ainda não tem Conta própria Do projeto Porque Ainda está Amadurecendo Sim Isso E justamente Por isso Precisa de toda Ajuda Ter o provedor Para fazer a publicação Do livro Recentemente Fizemos um Alçamento Um livro Com 200 páginas Fica em torno De 10 mil reais Então assim A gente precisa A gente na verdade Precisa de auxílio Para fazer Essas articulações E garantir A efetividade Do projeto Ou quem puder Oferecer a gráfica Toda Toda ajuda É bem-vinda Uma parceria Uma parceria De inúmeras formas Não precisa Ter dinheiro Em espécie Mas pode ser Por exemplo Para fazer um livro Precisa de um diagramador Precisa de um revisor Precisa de uma editora Uma gráfica Que faça a impressão Então eu acho que Cada um Podendo colaborar Do seu jeito A gente consegue Fazer um mutirão E fazer um lindo trabalho E assim Alcançar Mais pessoas É o nosso desejo Realmente É levar Palavras de afeto De carinho De perseverança As pessoas Que estão sofrendo E que muitas vezes Elas não estão Participando De palestras Elas não estão Tendo oportunidade De estar Tendo contato Com um profissional Da área da saúde Então talvez Tendo acesso A uma mensagem Acolhedora Pode ser Determinante Para uma decisão Talvez infeliz Né? Sucumbir Em tristeza E às vezes Até pensar Em tirar A própria vida Então o projeto Ele tem essa mensagem Muito forte Luta pela vida Busca pela vida Perseverá pela vida Né? É isso que a gente quer E Ananda Nesse período Tão difícil Nós estamos vivendo Com essas questões De feminicídio Que a gente vê Já que vocês fazem Essas mesas redondas Essas rodas De conversa Vocês têm algum trabalho Também voltado Para as mulheres Que sofrem violência Nessas rodas? Temos Recentemente Ainda no ano passado Recebemos Algumas cartas De mulheres Que Sofreram Violência E também Recebemos De uma Da Ronda Maria da Penha Né? Que é uma ação Da Polícia Militar Da Bahia E aí O pessoal Que trabalha A Tenente Mina Veio Somar Também Ela já participou Do planejamento Das nossas ações Para 2019 E aí A gente já tem Prevista Uma roda De conversa Também Com as assistidas Pela Ronda Maria da Penha Né? Temos também Uma outra ação Para o mês de março Fazendo uma referência Às mulheres Né? O mês Das mulheres Em si Então a gente Quer também Fazer aí Uma roda De conversa Também Com um grupo De mulheres Não só As mulheres Assistidas Pela Ronda Maria da Penha Né? Então assim É importante Trabalho fantástico Muito abrangente Né? Porque elas vêm De uma fragilidade Emocional E física Muito grande Isso Então é importante A gente entende Que é importante Se tivermos A oportunidade De ter um profissional Da área da saúde mental Dialogando com elas E encorajando elas A continuar A trabalhar Sua autoestima Superar essas fragilidades Então a gente Então a gente Precisa Tomar forças Para que isso Aconteça Né? É fantástico O trabalho Mais uma vez A gente Faz o convite Aqui aos nossos Ouvintes Se conhecerem Alguém Se alguém puder Ajudar Com o trabalho Voluntário Né? Como designer Como escritor Como psicólogo Psiquiatra Assistente social Jornalista Seja nela que for Se puder ajudar Esse grupo Cartas para a vida Realmente será Importantíssimo Muito bem-vindo Porque as frentes São gigantescas Há muito trabalho Para ser feito Não é, Ananda? Inclusive, Sheila Isso que você coloca É muito pertinente Ao FOB A Universidade Federal Do Oeste Da Bahia Quando Veio dialogar Conosco Veio justamente De anseios Institucionais Né? Porque São alunos Universitários De toda parte Do país Que são longe De suas famílias E acabam Ficando fragilizados Emocionalmente Então É uma outra Problemática Que a gente Também precisa Encarar Como estão Os nossos jovens Como estão Os nossos jovens Nós estamos tendo Um índice É Muito grande Depressão Né? Presente Entre os jovens Que tentam O suicídio Então A universidade Também A oportunidade Jovens e crianças Né? Para esse diálogo Justamente por conta Dessa problemática Interna Da instituição Né? Fazer essas conversas Também nos colégios Né? Nas escolas Né? Para as crianças Mais novinhas No primeiro semestre A gente já colocou Escolas da rede Municipal Da rede Estadual E a universidade Além dos Policiais Familiares Policiais Mulheres Né? A gente E os professores Que é uma outra Também outra questão Importante Olha É Porque Professores A gente entende Eu sou professora Né? Então eu falo Com certa Propriedade A gente vive Grandes desafios Né? Atuais De sala de aula E eu acho que o professor Ele precisa ser Bem instrumentalizado Sim Porque além dele ter As suas próprias fragilidades É um número Alarmante De professores Que estão com problemas Emocionais Né? Por conta das demandas De trabalho De trabalho Por conta das relações Que estão sendo Estabelecidas Às vezes entre aluno E professor Professor e família Né? Tudo isso Há um desgaste Emocional muito grande Mas a gente entende Também que o professor Ele é um ponto chave Porque ele trabalha Com crianças e adolescentes Que é um outro grupo Que também está tendo Um número crescente De tentativas De suicídio E depressão Então a gente Também pensou Em um momento Para estar dialogando Com o professor Para acolhê-lo Né? E orientá-lo E trazer a ele Também alguns esclarecimentos Para que ele possa Se sentir mais fortalecido Em sua atividade profissional Fantástico Olha, nós desejamos assim Todo sucesso Todo amparo Com certeza A espiritualidade Está nesse amparo Nesse apoio São várias frentes É assim A gente se emociona Com o trabalho De vocês De Viananda E o idoso Também Lembrando aqui Também Que as famílias Elas passam Situações difíceis Com seus idosos Doentes De Alzheimer E tantas outras doenças Da selenidade Então são muitas Frentes de trabalho O subtenente O Rubenil Que é um dos idealizadores Do projeto Ele até já Finalizou Esse aspecto Que a gente Precisa ter atenção Mas a gente Mas a gente ainda A gente ainda Não conseguiu Colocar Na nossa agenda Nesse primeiro semestre Mas eu acho Que o Thiago Quer complementar Aqui É fantástico Dentro das ações Da polícia militar Estacionalmente falando Nós temos aqui no Oeste O núcleo de interatividade Dos veteranos É um trabalho Que temos realizado Ele ainda Tem se estruturado Junto aos policiais Militares Que foram para a reserva Então Esse policial Depois de 30 30, 30 e poucos anos De serviço A gente tem essa preocupação De que ele não vá Para a reserva E fique com aquela Sensação de inutilidade De que não tem mais Serpentia Então esse ano Ainda no mês de fevereiro Nós teremos Um momento com ele E o projeto Cartas para a vida Vai também ser apresentado Para que eles Possam Contar As suas histórias E talvez Escrever Cargo Que nós conosco Mas é Extremamente pertinente A sua colocação Em relação Ao pessoal De mais idade Da terceira idade Porque é um público Onde os índices De suicídio E de questões De saúde mental São muito altos também Esse período Do fim Esse período Ele precisa A gente precisa Ter uma atenção A nossos idosos Então fica aí A nossa promessa Que No segundo semestre De 2019 Nós vamos Estruturar Uma ação Voltada Para esse público Por entender Que eles já Contribuíram muito Com aquilo que a gente Tem hoje E é importantíssimo Valorizá-los A gente não vai Se esquecer De eles não Olha Nós agradecemos Muito a vocês Estamos chegando No finalzinho Aqui do programa Gostaríamos Ou pelo site E aí E aí E aí E aí E aí